Bom geral, vou fechar aqui, vou fechar ali, aquela porta ficou no barulho da rua. Mas pode deixar essa porta aberta pra ventilar, eu acho que essa janela daí, dá pra abrir. Também não fica, por mais que a gente tenha todo cuidado, é sempre bom ter uma estilação, né, agradecer a presença de vocês, aproveitaria e agradecer também a todos que, nesse período que a gente ficou meio fora do ar, fizeram aí suas orações, o CIDA, então olha aí. Bom, o que eu queria, nós estamos completando hoje, seis meses, ou 180 dias de governo, e eu pedi pra, pra que a gente pudesse conversar com a imprensa, mas eu queria ver se a gente conversava mesmo, eu não queria ficar aqui numa coisa, eu queria uma listagem de coisas que eu me lembrei desses seis meses, pedi a luz a todas as secretarias que me enviassem, mas assim, a minha mensagem com os secretários foi, me diga, me diga uma única coisa na sua secretaria que você destacaria, né. porque a gente fez nos 100 dias, eu não gostei daquela, daquela nossa, vamos chamar, prestação de contas, sabe, dos 100 dias, porque acho que ficou, com mais discurso do que uma efetiva, eu sou muito assim, pé no chão, direto, quais as coisas objetivas, aí dessa eu pedi que me dessem apenas uma, um destaque das ações desse centro de orientação de governo. Mas eu queria, eu queria começar aqui, é, pra destacar o que eu considero que foi a, uma ação que não teve muito custo pra prefeitura, desses primeiros seis meses, que começamos efetivamente em janeiro a, a mobilizar e a dar um novo aspecto a esse, a essa, a essa forma de atuar no município, e que praticamente no final do semestre, eu acho que foi o coroamento, eu queria destacar. Eu entendo, tantas coisas eu acho que são importantes, né, e, às vezes a gente fica de saque, um de uma só, você fala, não, mas o outro não foi, tudo foi importante, mas essa, na minha avaliação, foi a mais importante, por quê? Porque a prefeitura praticamente não gastou nada, conseguiu unir funcionários, secretarias, trabalhadores, trabalhadores rurais, empresários, num único espírito, de resgatar um espaço público, e quando a gente fala espaço público, tá falando do espaço da população, que foi a área da fazenda Campos de Móveis. eu tenho, todo mundo sabe que eu tenho um amor especial com aquela área, que eu desapropriei quando eu fui prefeito no meu segundo mandato, ali era um centro de ordens emitidas para perseguir os trabalhadores rurais, chegou até, a partir dali, a ordem do assassinato do presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, Sebastião Mando, foi dali, foi ali, tudo foi tramado. E quando nós nos apropriamos, nós temos certeza que passamos a levar paz ao campo, à zona rural de Capo Frio. E ali instalamos na casa, na sede, a fazenda Campos de Móveis, um patrimônio histórico, arquitetônico, brasileiro, aquela construção é da época dos jesuítas, que foram expulsos depois que Marquês do Pomal assumiu o governo em Portugal e houve a perseguição definida, principalmente direcionada aos jesuítas, e o Brasil era uma colônia. Então, essa ordem também veio para cá e os jesuítas saíram daí, tanto que lá, o padroeiro é Santo Inácio de Loyola, que é o fundador da Companhia de Jesus, também chamada de jesuítas. Instalamos ali a Secretaria de Agricultura, encontramos tratores para a dona rural, o trabalhador, levamos a EMATER, os órgãos do Estado, trabalhando em conjunto. E começamos um pequeno parque de exposições, com cinco galpões, primeiro fizemos um concurso leiteiro numa casa que existia ali, baixo, hoje está completamente abolida, destruída. A partir daquele primeiro concurso leiteiro, entre os pequenos produtores do gado leiteiro, o gado zinco sem raça, a gente colhia lá o leite, se dez quilos de leite era muito, aquilo despertou em todos nós a importância de que era se expandir naquele tipo de atividade. Até construímos cinco galpões, um galpão que passou todo ano a ter concurso leiteiro, o outro galpão para um gado de raça, o outro para cavalos, o outro para produtos agrícolas, e o outro ficou meio aberto, como se fosse uma área para alimentação, que serve até hoje. Então foi o sucesso que nós começamos a construir mais cinco galpões em frente a cada um. Bom, decorreu o tempo, nós assumimos agora, depois da seleção, estava o parque de exposições completamente abandonado, e a sede da Fazenda Campos Novos, interditada, ameaçada de desabato, como está até hoje. Há uma previsão de necessidade de investimento de 11 milhões na casa, a sede da Fazenda Campos Novos, valor esse estimado ou detalhado num projeto do SPAM, e o parque de exposições completamente abandonado. Nós assumimos, ainda em janeiro, foi só limpeza, caiação, o trabalhador rural emprestando máquina que nós não tínhamos, trator, roçadeira. Deu-se uma geral. Nos dez, eu vou chamar de cinco mais cinco, porque tem cinco que estão precisando de muita coisa, não estão concluídos, mas serviram, estão servindo à população. E no final de janeiro, no último domingo de janeiro, nós fizemos a primeira feira do produtor lá no parque de exposições. Isso veio uma vez por mês, depois duas vezes por mês, até que em abril fomos procurados pelos criadores do cavalo Mangalaga Marchador, para fazer ali uma exposição com aproximadamente 200, 190 criadores, 190 animais da raça Mangalaga Marchador. Nós assumimos direto a ideia e a preocupação era, temos estrutura, o que custo vai levar isso à prefeitura, como é que outros organismos, instituições entrariam. O que a Associação de Criadores de Mangalaga Marchador nos pediu? Que alugássemos as baias, porque nós, construídas, só temos 18 baias. Um daqueles da ponte é baia para cavalos, com 190 cavalos, 18, 10% só. Falei, como nós vamos fazer? Não há como construir e não tem sentido construir uma coisa fixa que é só para um evento ou dois eventos durante um ano. Ele disse, não, tem uma forma de alugar. Quanto é o aluguel? Vamos verificar o aluguel dessas 180 baias, chegava em torno de 20 mil reais. Eu falei, vamos assumir, a prefeitura assume esse custo. Aí juntou. Empresas de taboios, empresas de cabo frio, que emprestaram o transformador para melhorar, porque o nosso a capacidade era pequena. Enfim, por resumir, acho que a cidade inteira acompanhou e viu o que foi a maravilha que foi o encontro dos criadores de magalarga marchador aqui na nossa fazenda, no nosso parque de exposição de taboios, com as famílias, as crianças, os jovens, todo mundo lá, num ambiente, eu, preocupado, para a gente não divulgar muito, porque a questão da pandemia, eu apaguei um pouco por isso, ou o que vai fazer um evento desse em plena pandemia, mas graças a Deus, quase todo mundo respeitou, um ou outro, quando tinha máscara, a gente mandava oferecer, o mais resistente, a gente até não criou muito caro, vamos tirar a força, não, isso é palavra. A pessoa tem um entendimento, infelizmente há outros exemplos aí que fazem estimular reações como essa, mas tudo ocorreu maravilhosamente, então eu só tenho a agradecer às equipes da prefeitura, à população de taboios, à população da zona rural, tanto um pequeno produtor que só tem lá uma cabecinha de boi, quanto aquele que tem um rebanho, tanto o produtor da mantioca, como o dono da grisa, a direção da grisa, que é a companhia que nos produz aqui álcool, planta a carne e produz álcool, enfim, os prefeitos que vieram das cidades vizinhas, vereadores, autoritários, secretaria de agricultura do Estado, governo do Estado, ninguém. A coisa foi tão exitosa que ainda no... Eu me apentei e fui lá no sábado, saí da cama, eu estava recolhido, mas me senti em condições de ir. E ao final do evento, no sábado, os criadores, a Associação de Criadores Estadual, com a Associação Nacional, veio me perguntar se nós toparíamos sediar um encontro no final do ano para 800 criadores, isso significa 800 animais. Me assustei e se vamos começar a trabalhar. O que é que precisa? Já estamos no caminho. Quero agradecer, eu bato muito na Prolago, mas quero agradecer também, de forma especial, a Prolagos, que nos permitiu ali, sem interrupção, mesmo sendo através de pipa, água, que é um pai mau de raça, como o cavalo do Angalaca Marchador, ele precisa beber água de boa qualidade, precisa se banhar, se limpar com água de boa qualidade. Não faltou a ação da Prolagos fornecendo essa água necessária. Só que, por próximo encontro, não dá mais para poder fornecer o cavalo de pipa. Então, vamos ter que instalar reservatório, vai ter que ter uma ligação direta da rede da Prolagos. Então, eu queria... Tenho tantas outras coisas aqui para abordar, mas eu acho que a retomada a custo zero, nós podemos dizer, do parque das exposições de Itamor, inseriu o Cabo Frio num vilão do turismo que ninguém imaginava que tinha. Eu achava que foram as praias belas que tem o turismo rural. Então, nós estamos, eu tenho certeza, que definitivamente agora inserido também nesse setor, as pousadinhas de Itamor, que não são muitas, todas rotadas por conta do evento, os produtores rurais satisfeitos, os empresários que foram para lá para comercializar na Praça de Alistão, todo mundo ganha o seu dinheiro. No momento de crise, no momento que a economia está enfraquecida, esfriada, é uma maneira que a gente teve proporcionar a cidade e a região do lago. Me disseram que lá na Rua das Pedras, o comentário é que está cheio de cowboy aqui na Rua das Pedras porque é os criadores que gostam de se vestir com o sapato, com aquela moto, é um lago, muito recurso, a próxima vez, a gente tem que pedir para a gente ficar que vai ser difícil porque o curso é muito pertinho, muito pertinho, mas, enfim, eu queria abrir com esse destaque desses seis meses de governo, estou muito feliz, agradecido, a Deus principalmente, mas a todos que estiveram participando desse evento. Ontem recebi uma ligação do criador do Zebu, também que ia fazer o evento do Gado Zebu na Feira de Exposições de Tamor. Aí, vamos lá, já marcamos o encontro, nós acertamos a data, ele tem uma fazenda aqui em Casimiro de Abril, eu vou lá na fazenda dele, lá nós vamos sair, ou ele vai se encontrar comigo aqui no Parque de Exposições, eu vou à fazenda dele, ou eu vice-meça, para que ele possa me dizer o que é necessário para nós acolhermos e termos também esse evento. e agora é direto, é programar direto. Estamos aí com uma proposta para julho já, fazer a festa de Santo Inácio, aí é uma outra coloração, é uma festa mais religiosa, mais da população da dona rural, que viveu aí no entorno, os ascendentes viveram no entorno daquela fazenda. Então eu queria abrir com essa minha alegria e satisfação, tem outras coisas, mas se vocês quiserem começar um aluno a perguntar alguma coisa, a gente conversa e depois eu completo a lista que eu tenho.